Hi guys, tudo bem crianças? Pra quem não participou da nossa aula Zoom hoje, a teacher tentou gravar a aula, mas não consegui, meu computador não tá gravando. Aí a teacher tá fazendo esse vídeo aqui pra explicar pra quem perdeu a aula, tá bom? Aí vou tá deixando na plataforma, tudo bem? Na página 11 do material didático da Senec, vocês vão ter um encontre as partes do caça-palavras, tá? No exercício 6, revise what you're learning, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar as partes da casa. Quais são as partes da casa? Live room, kitchen, bedroom, bathroom, ok? São quatro. Aí vocês vão encontrar no caça-palavras quatro, tudo bem? Aí vocês irão pra página 12. Na página 12, olha só, tem essa casa aqui e cada parte da casa, ela tem uma cor, tá? Tipo ali, ó. É, complete the drawing with the correct room. Then color it with the right color. O que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar a cor de cada parte da casa. Tipo, live room, blue, pintar de azul, bedroom, yellow, dinner room, purple, kitchen, orange, garage, brown, garden, green e bathroom, grey, ok? Então, vocês vão pintar cada parte com essas cores correspondentes, ok? A nossa aula de hoje é isso, tá? E pra quem não participou da nossa aula Zoom, tá? Vão participar na próxima. Tietchan vai estar sempre fazendo. Ó, foi ótima a aula hoje, tá bom? Foi bem produtivo. As crianças já conseguiram fazer na hora a atividade. Já ficaram com a atividade prontinha. Tudo bem? Fiquem com Deus e até amanhã.